Galagame dispara 60% nas últimas 24 horas, graças ao Del Rock. Crise, Bitcoin perdeu 70 mil milionários em 2022. Moeda única, Brasil e Argentina, não é boa ideia, alerta defensor do Bitcoin. Estados Unidos questionam Tesla sobre Twitter de Musk sobre função de monitoramento de motorista. Fed enfrenta decisão difícil para evitar aumento e exagero nos juros, diz ex-assessoria de Obama. Essas e muitas outras notícias você assiste somente aqui no meu canal. Meu nome é Renato Gesualdi, já deixa seu like e a sua inscrição e vambora para esse vídeo que está incrível. Crise, Bitcoin perdeu 70 mil milionários em 2022. Com a virada do ano novo, é possível ver mais claramente como a queda do preço do Bitcoin, BTC, prejudicou o mercado. Um desses indicadores é o número de carteiras com mais de 1 milhão de BTC, os milionários do Bitcoin. De acordo com uma pesquisa, o número de carteiras desse tipo encolheu 70 mil endereços no ano passado. Ou seja, a valorização fez 70 mil investidores perderem o status de milionários. Cabe frisar, no entanto, que isso se refere a perdas gerais. Isto é, tanto por vendas quanto por perdas não realizadas. Nome como Michael Saylor, por exemplo, sofreram perdas de riqueza mesmo sem vender nenhum BTC no ano passado. Já se passou mais de um ano desde o último topo histórico do BTC, 68 mil dólares. Em 10 de novembro de 2021, somente no ano passado, o preço da criptomoeda caiu 75%. Uma das quedas mais severas da história. Novas previsões para o BTC antes, os investidores esperavam que o suporte psicológico de 20 mil dólares persistisse até outro mercado de alta. Contudo, agora o precioso suporte transformou-se em uma nova e forte resistência para novas valorizações. À medida que o consenso regulatório se firma, os investidores institucionais com bolsos profundos, em busca de retornos ROE, de alto desempenho, estão prontos para impulsionar. A sorte dos mercados de BTC, só que o preço deve cair mais antes de voltar para o terreno positivo. E aí, você investe em Bitcoin, se você está no mercado cripto e não investe em Bitcoin ainda, você está dando mole. Então, vamos embora para a próxima notícia de hoje. Não deixe de deixar seu like e a sua inscrição. Moeda única entre o Brasil e a Argentina não é uma boa ideia. Segundo, entusiastas do Bitcoin. Entusiasta do Bitcoin não acredita que moeda única entre o Brasil e a Argentina seja uma boa ideia. Fato é que o debate sobre a criação de uma moeda única entre países da América do Sul tem suscitado dúvidas entre investidores brasileiros. Um deles enviou uma pergunta para Fernando Urich. Conhecido por ser apoiador do Bitcoin de longa data. Segundo o executivo da Liberta, um dos maiores escritórios da XP Investimentos no Brasil, Fernando Urich disse que a ideia não é boa. Nem é apresentada por Guedes, nem por Haddad. Segundo sua visão, são países com políticas fiscais totalmente diferentes, que não teriam união no sentido. A união apenas monetária poderia similar aos problemas vividos na região do euro, com a diferença que na América do Sul não há países com uma história de estabilidade financeira. Para Urich, a Europa se beneficia, por contar com países como Alemanha, Áustria, entre outros, que financiam os países menos desenvolvidos do continente. Agora, já na região sul-americana, todos são países fracos e com história de inflações altas. Uma solução viável sobre o assunto, de acordo com Fernando Urich, seria adotar o dólar na economia. O economista austríaco entende ser difícil o movimento, mas que seria melhor que uma moeda única da região. Abre aspas. Investidor há anos de Bitcoin, Fernando Urich, não acredita que o mercado deva se recuperar ainda em 2023. Abre aspas. Eu não espero nenhuma grande movimentação em 2023, principalmente devido ao cenário macro desafiador, talvez em 2024. Algum vislumbre, mas claro, de queda de juros, eu acho difícil vermos isso tão cedo. Posso estar errado, mas aí pode ser mais provável, esse ano não conto com isso. Fecha aspas. E aí, você concorda com o autor dessa matéria? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, já deixe seu like e vambora para a próxima notícia de hoje. Estados Unidos questionam Tesla, sob o Twitter de Musk, sobre função de monitoramento de motorista. O Austin Hotels, a agência de segurança do tráfego em rodovias dos Estados Unidos, National Highway Traffic Safety Administration. No inglês, ó, tá show de bola. Disse nesta segunda-feira estar em contato com a Tesla, sobre um Twitter do presidente executivo da montadora Elon Musk, que cita uma função de monitoramento de motorista. Um Twitter de 31 de dezembro, sugeriu que os motoristas com mais de 16 mil quilômetros rodados, com carro da Tesla e que utiliza um sistema Full Service Drive, deveriam poder desativar um alerta que instrui motoristas a segurarem o volante do veículo, para confirmar que estão prestando atenção na condução do automóvel. Musk respondeu, concordo, atualização chegando em janeiro. A NHTSA disse nesta segunda-feira que está em contato com a Tesla, para coletar informações adicionais. A Tesla não comentou o assunto. A agência de segurança automotiva confirmou que as perguntas sobre o tweet de Musk estão ligadas à investigação em andamento, sobre o problema no sistema de assistências ao motorista, a autopilote. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Gesualdi. Estou começando agora no YouTube. O início é bem difícil. No início eu faço isso aqui acontecer somente para ajudar vocês com o máximo de informações possível. A única coisa que peço em troca é, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Com seu like e sua inscrição, isso ajuda muito o YouTube a entregar os meus vídeos. Bom, agora que você já é inscrito, vamos continuar com o vídeo. Galagame dispara 60% nas últimas 24 horas. Graças ao ator The Rock, entenda. O Token Gala, que alimenta o projeto Galagames, se valorizou 60% nas últimas 24 horas. De acordo com a CoinGecko, nos últimos 7 dias o preço do token disparou mais de 120%. E registra uma valorização diária e semanal maior de todo o Top 200. De acordo com as informações, o motivo da alta é o ator Dwayne Johnson. Antes conhecido como The Rock, a rede pretende estabelecer uma parceria com Johnson e também com o ator Mark Wahlberg. Para distribuir novos jogos e brindes aos jogadores. Além disso, a empresa pretende realizar uma mudança em seu modelo de negócio. O que também impulsionou o preço do token Gala. Gala Games e a colaboração de Dwayne e Johnson. O preço da Gala disparou depois que os desenvolvedores revelaram uma nova mudança. Atualmente, dois filmes estão sendo desenvolvidos com Johnson e Alberg. Os filmes que ainda não tem data de lançamento terão ações patrocinadas pela Gala Gaming. Nesse sentido, os compradores dos ingressos de cinema poderão digitalizar um código QR para ganhar prêmios digitais. A ação faz com que o preço do token dispare com as expectativas da parceria e leva a demanda pelo Gala. O objetivo da Gala Games é desenvolver um ambiente de jogos onde os jogadores estejam dispostos a passar o tempo. Mas o setor de games em blockchain sofreu uma forte queda no número de jogadores em 2022. O que afetou o preço dos tokens. Por fim, a Gala Games também mudou o seu foco para dispositivos móveis. Outro fator que eleva o preço da Gala, os usuários poderão baixar e jogar facilmente seus jogos. E ao fazê-lo, ganharão tokens. Com o crescimento dos jogos de smartphones, a tendência é a empresa registrar mais jogadores. E aí, você investe em Gala Games? Você gosta do The Rock e já assistiu filmes com eles? É muito difícil não ter assistido, já que o cara é um fenômeno. Agora vamos embora para a próxima notícia de hoje. Fed enfrenta decisão difícil para evitar aumento exagerado. Nos juros, diz ex-assessora de Obama. O esforço do Federal Reserve para impactar a economia a fim de reduzir a inflação ainda está em seus estágios iniciais. Tornando difícil para o Banco Central norte-americano evitar o exagero de elevar os juros mais do que o necessário. Disse uma importante assessora econômica do ex-presidente Barack Obama. O Fed elevou sua taxa de juros em mais de 4 pontos percentuais no ano passado. E só agora estamos entrando na janela em que os efeitos podem começar a ser notados. Disse Cristina Homer, professora de economia da Universidade da Califórnia em Beckerley. E presidente do Conselho de Acessores Econômicos CEA da Casa Branca de 2009 a 2010. Em um encontro nacional de economistas no sábado. Abre aspas. Devido aos atrasos envolvidos, as autoridades enfrentarão uma decisão muito difícil sobre quando interromper os aumentos dos juros ou reverter o curso. Fecha aspas. Disse Homer em um discurso na reunião anual da Associação Econômica Norte-Americana em Nova Orleans. Abre aspas. As autoridades precisarão recuar antes que o problema seja completamente resolvido. Se quiserem reduzir a inflação sem causar mais dor do que o necessário. Fecha aspas. Disse Homer. E aí o que você achou dessa notícia também deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu já vou pedir para você deixar seu like e a sua inscrição porque esse vídeo estava incrível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aqui agora vão aparecer dois cards aqui na tela. Escolha um dos vídeos. Escolha um dos meus conteúdos. E continue aqui no canal assistindo outros vídeos que estão demais. Muito obrigado e até a próxima.